Galera, seguinte, da próxima vez que você fizer uma compra na Amazon Utilize o meu link de associado que está na descrição desse vídeo Através desse link vocês vão poder aproveitar as ofertas e promoções da Amazon E de quebra vocês vão ajudar e muito o meu canal É bem simples, basta clicar no link, navegar pelo site ou buscar o item que você quer comprar Colocar no carrinho de compras e GG Vocês não vão ter nenhum custo adicional e vão estar ajudando muito o meu canal Beleza? Vamos para o vídeo Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coi Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Não só mais um episódio, episódio de número 60, meus amigos O nosso BallsGate 3 Espero que vocês estejam curtindo essa série Então por favor não se esqueçam E deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho Caso vocês não tenham feito isso ainda Para que vocês possam receber as notificações De novos vídeos publicados aqui neste humilde canal Beleza? Vamos lá galera Sem mais delongas, depois de muita conversa, muita historinha, vamos para a porradaria Ah vá Vamos atrás do comboio, vá em frente, eu vou atrás Eu te alcanço A benção de Isabel não vai me proteger Isabel A benção de Isabel é uma paliativa, não uma cura Alguns shadows, até a sua mágica, não podem contar Ahm... Eu te alcanço, espera aqui, preciso de tempo para me preparar Minhas pernas estão plantadas profundamente até que você volta Mas não se torne Quanto maior a oportunidade, quanto menor a sua visita O plano mudou, eu gostaria de receber as notificações Ei, por que? Novas considerações Que isso cara? Vamos atrás do comboio, vá na frente, eu vou atrás Vai na frente, eu te alcanço Ahm... Minhas pernas estão plantadas profundamente até que você volta Mas não se torne Quanto maior a oportunidade, quanto menor a sua visita É, eu acho que não tem muita opção, né? Vamos atrás do comboio, então Vamos atrás do comboio, vai na frente, eu vou atrás Tensão de salão, hein? Mapa Casa das sombras Cadê a porra do comboio, maluco? Boca Lotocaia Aqui embaixo, beleza Olha o que eu mei errado, maluco Porra, é foda que o mapa aqui tá de um jeito Puta merda, deixa eu ver aqui Resgatar os chiflins Volta a Loroca Toccaia Então Vamos lá Cara, eu me perco muito fácil, velho Eu sou um cara que tem um Minha orientação é meio zoada Sacou? A cursa está aberta a terra em si Aí vem, como é que desce Por ali Eu tenho que pular Vamos com a descoberta, legal Outra dica que a galera deu Não sei se é É uma parada que eu já ia fazer Que é explorar o Essa região toda aqui da mal de sombra Eu já tinha essa intenção Na real Fazer isso Já era atualizado Busque proteção contra mal de sombra Peraí Chegamos Ao local emboscado Os cultistas devem chegar em breve Salvar, né? Na sua igreja todos os dias, minha reina Você vai seguir como uma legião Vá Nós esperamos o seu signo A tocha, véi Pegarrear para anunciar sua presença Ficar tocando observando Sinalizar os artistas Para que ataquem É, não tem jeito, cara Vou pegarrear para anunciar minha presença É Nossa, que sinistro, cara Os olhos de Drieder Cotando pela escuridão Lindo em você Como o seu parásito Esquirem com ansiedade Sua mente se conecta E você ouve uma voz Criando para você O Absoluto Ou apenas os echos De sua mente Fracturada Reverberando na escuridão Uma das suas próprias Sãs, minha reina Como eles têm sobrevido? Um juramento poderoso Será preciso mais do que a escuridão Para acabar comigo Eu tenho a lanterna quebrada Eu tenho Eu tenho a lanterna quebrada A dele está funcionando E é a lanterna que faz com que A gente caminhe Pela Puts, velho Aí teria que ter um Enfim, vamos lá Manipulação Mais dois Absoluto amigo Eu até você Ela disse para eu pegar a sua lanterna Gostei do Miguel, hein, amigo Vamos lá Só não gostei do resultado do Miguel Tinha que ser, né, cara? Vamos nessa Nossa, que criatura nojenta, brada Como eles funcionam? Como eles funcionam exatamente? Como eles funcionam exatamente? Eles não sabem Nossa senhora não disse nada O que não tinha nada O que aconteceu? A gente unia A luz da lanterna Nos protege de que? O que exatamente são as sombras? É hora de ir, Lantan-Bearer. O mais rápido que aceleramos o escuro, o melhor. Isso aí, amigo. Caraca. Hum, ele meteu uma proteçãozinha aí, hein? Ah, não. Aqui é a luz da lanterna no chão. Tá no chão, não tá com ele, então tá de boa. Se eu vier pra cá... Tá de boa? Sem maldição? Show. 108... 24... 18... 52... É, né? 18. Caralho, bateu no cara da frente, maluco. Que desgraça. Não! Mandou um santuário? Hum, conjurou alguma parada, hein? Um Brauma. Pô, deixa eu finalizar logo o cara ali que tá com seis. Ele já agiu? Ainda não. Não. Tentar finalizar... Pô, aquele é pequenininho? Talvez eu não consiga acertar, mas vamos nessa. Um já foi. É o Will! Vamo lá, Will. Entra no rolê aqui. Show. Ahn... Danadão? O que é isso aqui, velho? Examinar. Ele era um draw, né? Luz da absoluta. Carniz. Dezesseis, dezesseis. Dezoito de Constituição. Caraca, meu irmão. Que ficha, hein, amigo? Dezesseis de Força. Dezesseis de Estreza. Dezoito de Constituição. Treze de Inteligência. Dezesseis de Sabedoria. Cama da Estria. Aisotaros em Caltos. Alerta. Ataca de Oportunidade. Sabedoria. Eu acho que ele utiliza a sabedoria para conjurar as magias e suas defesas. Enfim. Vamo lá. Danadão. Danadão na sabedoria dele. Peraí, rapaz. Nível três, não tem jeito. Caraca, ele tá no santuário, velho. Nossa. Santuário. Esqueci do santuário. Ser afeta... Não pode... Não pode ser alvo de ataques e magias de inimigos. Contudo, ainda pode sofrer dano de magias que abarquem uma vasta área. Ok. Tem que ser uma magia diária. Que estronda. Bom, como essa galera aqui são os meus aliados... Eles não vão tomar... Ai, não. Não é... Eu não tô com gale. Ou eu não tô com... É. Então tem que ser isso aqui, ó. Uft! Tchau. Tchau. Alguém aqui do lado tomou. Foi mal, tio. Quem foi que tomou? Foi você, não foi cara. Alguém tomou que não deveria ter tomado. Perdão. Foi sem querer. Mandou um Ignis. Arrou. Boa. Muito boa. Então ele tá no santuário, né? Mas ele não fica imune. Perdição. Vamos lá. Vou ter que utilizar algumas coisinhas aqui. Destruição Trovejante. Escudo de Félix. Cara, Vendetta. Porra, não posso conjurar a Vendetta pro cara no santuário. Ok. Também não funciona. Vou ter que esperar ele agir. Enquanto isso. E o santuário só tá servindo nele, agora que me dei conta. Então vamos fazer aqui, né? Espero que sua alma esteja em boa mão. Tá, mas já foi. Tô aqui, meu irmão. Ataque perfurante. Não posso fazer nada contra ele, cara. Caraca, maluca. Porque a galera é boa, hein? Você vai morrer. O que é isso? Não vai ter adagas. Boa. Essas magias são maneiras, hein? Que isso? Só. Eita. Meu consagrado. Peraí, rapaz. Não é assim não, meu irmão. Toma aí, 19 mais um. E o beijo do vampiro? Não. Tá, tá... Tá suave ainda. Faquinha. Homem. Mais cinco menos um. Show. Ah, já foi o santuário. Pode bater. Uh, só deu um ataque. Beleza. Calma. Eu sei que você precisa de healing. Irola. Tá moeda. Mano. O que é que eu tenho aqui? Eu estou indo. Sai dano via adagas. Eu acho que eu consigo acertar o brother. Pô, ainda deu um bag... Deu um daninho, gostou. Pô, deixou com dois pontos de vida. Pra variar. Iiii... Ué. Ah, tá. O cara tinha que estar no X1, né, velho? Bora Foi Chegou minha vez, é hora de brilhar Como eu tinha prometido Vender, tá Bora 1 75% de chance de acerto, cara Boa Boa Que isso? Cara, alguém tem que resolver esse mago, velho Ele tá muito sinistro Porra, como é que ele subiu, maluco? Tô vendo Brother, tu tem que dar um jeito de ir Ups O pior não é nem isso, cara Eu ainda vou estar distante do mago Eu não vou conseguir atingir ele Nossa Sacou o santuário no final Quem é agora? O Will? Um Brahma Tem uma poção de cura só Revenenado What? Eu tomei uma poção de cura e fiquei envenenado? Que porra é essa? Uh Magia de encantamento nível 1 Magia de encantamento nível 1 Por que danação Só tô conseguindo conjurar no Danação nível 3 É uma coisa muito errada Tá vendo aqui nível 3? Cadê os espaços de bruxo nível 1 e 2? Eu vou dar uma olhada antes Eu vou dar uma olhada antes Depois Você Você não pode E o maguinho lá em cima Caraca, eu vou é no maguinho, velho Tá dando trabalho Opa GG, hein? Ua Morreu bonitão, velho Morreu tipo filme dos uns 80 Outro dia, outro combate Bola Bola Finaliza isso aí É, aqui não tem muito o que fazer não GG E agora sobrou uma aranha, né? Bom, Brauma Hoje o dia não tá fácil pra você não, viu? Nível 2 Ahn Cura 17 Bom Batiu Danada Eldritch Blast Errou um e acertou o outro Muito pouco dano Agora vai ser Ouro Chimba Outro Eita Caralho de asa Estampa Eita Mais outro ataque Tem mais, tem mais Tem mais de onde saiu esse Toma Tem mais outro Parecendo uma pancada do Chaves Show Bate pouco, viu, meu amigo? Paladinho bate pouco, viu? Queria dizer nada não GG, né? Roba frag Hum, difícil ser GG Mas pode ser GG Se eu utilizar a Flush Não, se bem que vai estourar Vai matar todo mundo em volta Não precisa disso tudo 13 Mais um 22 pontos Ainda cabe um Raio tratante, hein? Tivei um mesmo Baixíssima chance de acerto Valeu não Tivei um mesmo Vamos ver o loot. Oi, ferroada cruel. Mínimo de seis, máximo de vinte de dano. Versátil. Açoitar os incautos. Qualquer draw que empunhar esta arma causará mínimo de um, máximo de seis de dano venenoso. Contra alvos sob restrição. Encampo de atentamento de arma, mais um. Pios emaranhados, magia de conjuração. Os cortes vão de breve saber que o Dryder caiu. Se eles não estão já. Pega. Pega porque... Essa é braba. Ela é versátil, não é... Caraca, meu irmão, peraí. Senhoras e senhores. Nós temos uma arma mais poderosa do que o brilho eterno do fogo sem lembrança. Um pontinho. Finalmente vamos trocar de arma, não acredito. Será possível? Olha só, rapaz. Mais sete, mínimo de cinco, máximo de quatorze. Ah, não. Brilho eterno, ela causa um a mais de dano no frigir dos ovos. Só que tem uma chance... A chance de acerto é menor. Mas o dano máximo é maior. Aqui o dano mínimo... Não, peraí. Perroda cruel. Calma. Perroda cruel. Caraca, mais dois de ac... Mais sete de acerto. Cara, é um ponto no mínimo, no máximo e um a mais de acerto. Cara, um mais... Um ponto a mais de acerto. É muito melhor do que um ponto a mais de dano. Na moral. Na moral, faz favor. Confia em mim. Nossas headas estão intactas. E é para celebrar. Eita, vamos trocar a arma, finalmente. Lanterna? Olha. Ouro. Luvas. Termo-Arcanas. Cinza-Arcanas. Sempre você causar dano de fogo, você ganha calor por dois turnos. A gente está montando um set aí para o... Olha a tocha. Limão-pod. Ovo de galinha-pod. Isso é um orque, inclusive, né? Não cheguei a mencionar, mas... O Swift é o meu destino e pode me levar. A batalha que eu não vou esquecer. Uma batalha que eu não vou esquecer. E em uma companhia tão favorita, não menos. Vá em frente. Examine o Drider. O Lanterna está lá para o atingir. Não, não está com ele, não. Um menos luz na lua, está aqui no chão. 1,000 more to conquer. As very least. O Lanterna dá um brilhante de um brilhante. Você deve me liberar ou eu vou morrer. Essa lanterna só lhe 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 o caminho quando eu estou perdoando noite e dia. Cara, o pior é que eu passei... Acabei de passar... Acabei de perder no teste. Quem é você? Meu nome? Meu nome é Dolly Thrice. Agora você me libera de essa voz. Ah, ela fala rimando. Preciso me proteger da maldição. Se eu te soltar, você me ajuda a atravessar as sombras? O mecanismo é esse na base da Lanterna. Puts, vai pior que sumiu. Sumiu a opção que eu poderia negociar com a Pixie. Ignora a Pixie, você vai precisar dessa Lanterna. Caramba, seu humor mudou da água para o vinho. Já arrancou a tripa de muita gente no passado? Ai, que vontade de libertar ela, cara. Porra, maluco. Que merda, mano. Eu sei que ela vai morrer porque eu tenho uma Lanterna dessa que está sem a Pixie. Soltar a Pixie. Olha aí, juramento da vingança. Nada. Eu sei que gostam de uma chave da vingança. Eu sei que gostaria de uma chance de vingança se tivesse me aprisionado. O justo é te libertar. Não tem jeito, vai. Juramento da vingança. A chave da vingança não vai morrer. Bem, olha. Eu não vou ter você me apressar na Fae procurando para topos. Vamos terminar isso. Faire e square. Aqui. Dê essa Bela um abraço. Falando as palavras magicas e você vai conseguir o que você ganhou. A proteção da cursa do Shadow. Que mais poderia um dingus querer? Você está bem-vindo. Você fez algo? E ela tem um jeito com palavras. Você já está bem-vindo, não é? Perceba com a sua vida! Bem-vindo, Rest. Eu quero muito isso aqui. O que eu estou mais curioso é esse lance aqui do Articulag. Então, meus amigos, vamos fazer essa missão. Mas isso eu vou fazer no próximo vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Tchau. Eu sou a luz. Vou ficando por aqui. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.